E fala galera, beleza? João aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez galera Tô trazendo aí uma nova gameplay no canal Tá, a gameplay de hoje é desse jogo chamado One More Line Esse jogo galera, ele é muito foda Ele consiste sim, vocês estão vendo aqui né Que temos esses bolotinhos aqui na tela e a gente fica clicando E a gente vai criar uma linha até ela e a gente vai ficar rodando em volta dela Tá, aqui temos aqui a pontuação que eu fiz nessa partida Temos o best que foi o meu score total que eu consegui fazer O total também, pode ter 1865 e as vezes que eu morri Vamos ir mais uma vez aqui para ver se eu consigo Eu tô tentando bater meu recorde mas eu não consigo de jeito nenhum Todas as vezes que eu tô jogando eu tô conseguindo recorde máximo Tipo, não todas as vezes Tipo assim, o máximo que eu consigo fazer perto de 63 é 55 E eu acabo morrendo, não sei como Mas eu acho que eu tô conseguindo, eu acho que dessa vez eu consigo É que eu tô gravando E vocês vão me dar a força de vocês para eu conseguir passar Tá, então vamos lá 32, estamos quase Esse jogo é muito divertido Eu quero que vocês me adicione no whatsapp se você já não tem E mande o seu recorde para mim, beleza? Se eu não falar muito porque eu tô concentrado Olha, isso acontece demais Ele em vez de puxar a cordinha para o que você tá Ele puxa para o lado que não precisa Aí fica foda Eu não gosto Mas então vamos ver se a gente consegue aqui de boa E ele fica mudando essa corzinha E vocês estão olhando para essas paredes? Essas paredes, se você chocar contra ela Você morre, tá? Mas eu tô passando aqui de boa Enquanto ela estiver azul, eu tô seguro Ficou vermelho, eu morro Mas ela só muda de cor quando a gente chega perto Quando a gente não tá nessa coisinha Ficou fora do circo, você morre Tá vendo? Aqui tá vermelho Enquanto eu estiver segurando no circo, ela tá vermelha E ela fica fazendo um barulhinho Enquanto você tá indo de um lado pro outro O jogo é muito foda Eu recomendo pra vocês Eu quero que vocês baixem aí Falei pra vocês mandarem o score E eu vou fazer sempre assim, galera Quando tiver um jogo Eu quero que vocês mandem o score de vocês Pra mim poder estar competindo com vocês Esse jogo foi a recomendação Do meu irmão, tá? O meu irmão tava procurando uns jogos aí Bem de desafios aí E eu vou sempre gravar os jogos Que ele me falar Porque ele só acha jogo bom, cara Só jogo bom Tem um outro jogo aí, cara Que é muito mais difícil que esse Esse daqui é desafio, né? Mas não é aquele desafio Que vai fazer você quebrar a cabeça Mas então, galera Eu acho que Eu vou ficar com essa Gameplay aqui, né? É um jogo que tem muitas coisas pra falar Né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você já joga Me manda o seu score Então, até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Tchau.